E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzales, Kátia Regina Gonzales e Marcelo Gonzales Filho. Olá meus amigos, estamos aqui reunidos todos na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode e deve ouvir, para mais um programa Evangelizartes. Eu sou Marcelo Gonzales. Eu sou Kátia Regina Gonzales. E eu sou Marcelo Gonzales Filho. Estamos aqui muito felizes com mais um programa inédito para vocês, preparado sempre com muito carinho, com muita dedicação, com muita pesquisa. A gente sempre faz uma reunião em família antes e hoje o nosso assunto será para falar do que fazer nesses tempos de quarentena. Todos estão de quarentena por conta da questão do coronavírus e Marcelinho vai falar um pouco com a gente. As recomendações, de forma geral, são que não saiamos de casa, que permanecemos nessa quarentena. São as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde. Entretanto, se você precisar sair, se o seu trabalho não estiver parado, se você não tiver opção, o ideal é você sempre se lembrar de... Coloca uma caixinha perto da entrada da sua casa para você colocar os itens que você vai na rua, como chaves, carteiras. Tira o sapato antes de entrar na casa. Leva sempre um álcool em gel e aí depois de tocar nas barras do ônibus, depois de manusear dinheiro. Inclusive, o próprio celular ficar limpando com álcool em gel. Lave as mãos constantemente. Se você não conseguiu comprar álcool em gel, que aumentou muito o valor e diminuiu muito na maioria dos lugares, lave as mãos com água e sabão. Lave as mãos com cuidado, esfregando, não esquecendo do dedão, a parte de trás da mão. E evite o contato físico, que são medidas para manter o bem-estar seu e da sua família. Isso mesmo, Marcelinho, bem lembrado, né? Com todas as roupas, indo direto para a lavanderia da sua casa, para o espaço onde tem o tanque, a máquina de lavar, para deixar suas roupas lá separadinhas. E assim a gente vai mantendo a nossa família protegida e tentando proteger todos aqueles que estão no nosso caminho. É um momento muito complicado, complicado para quem está num ritmo de trabalho acelerado, para quem tem essa rotina. Complicado para nós, mães, donas de casa, porque o trabalho de mãe e de dona de casa não entra em quarentena, né? Ele aumenta. Nesses dias de quarentena ele aumenta bastante. Todos em casa, o movimento da casa aumenta. Tudo aumenta. Inclusive, Marcelinho até brincou comigo antes de nós entrarmos aqui no ar, que eu estava falando, nossa, consegui lavar todas as roupas, pisquei, o cesto está sujo. Parece que elas se procriam lá dentro. Mas é uma realidade, né? É assim mesmo. Mas nós não podemos nos abalar, perder o nosso equilíbrio nesses momentos, principalmente nós que estamos com as crianças em casa e o nosso programa, ele tem um foco para os evangelizadores, para os pais. E sabemos que é um momento difícil de trazer atividades, de trazer uma recriação. E se isso não acontece, o sentimento de culpa que cai nas mães, principalmente, né? Não que isso seja uma regra, mas na maioria das vezes para as mães, de não dar conta de brincar, de alegrar, de ter um entretenimento para os seus filhos. Porque a gente sempre tem essa questão. Mas até mesmo essa ociosidade, esse tédio que eles tanto reclamam, isso é importante no processo criativo, isso é muito importante para o desenvolvimento. Então, eles precisam também desse momento de tédio, esse momento de nada para fazer, para reaprender. Mas, diante de tudo isso, nós precisamos ter fé, precisamos demonstrar nossa fé, precisamos continuar com nossas atividades, assistindo palestras online, tem acontecido muito, assistir os vídeos, existem muitos canais de evangelização, existem muitas atividades, mas também não é disso que nós vamos passar o nosso dia inteiro. Por exemplo, aqui na minha casa, a nossa rotina continua, com exceção de ir à rua, mas eu particularmente só não tenho o estresse da correria do horário, vai tomar banho, pentear cabelo, troca de roupa, almoça e leva para a escola e vai buscar, mas continuamos no mesmo ritmo, todos os dias à tarde, que é o horário escolar dela, fazendo as atividades, a partir da semana que vem, ela terá aulas online, então o ritmo continua, está exigindo muito mais dedicação, porque nem todos têm a facilidade com aulas à distância, pelo menos eu, pelo menos sou uma pessoa que tem a necessidade de estar em contato com pessoas, de falar, de trocar experiência, até se por uma necessidade eu faria, mas não me sinto à vontade em fazer cursos à distância, porque eu gosto do toque, eu gosto de observar, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto da reação, o nosso olhar fala, o nosso corpo fala, então eu tenho essa necessidade, então vamos tentar manter a nossa calma, o nosso equilíbrio, confiando na misericórdia divina, confiando no nosso Mestre Jesus, nas equipes espirituais, nos governadores desse planeta, que sabemos que nada está sendo em vão, que nada é por acaso, nada disso, então precisamos reforçar o nosso Evangelho no lar, precisamos nos reunir em preces e orações, trazer para dentro do nosso lar, leituras e atividades mais edificantes, hoje eu venho até aqui trazer algumas sugestões, sugestões que nós já demos até ao longo dos nossos programas, livros, O Pai Nosso é um livro interessante, que é um livro bem poético, para trabalhar com crianças, e a maioria dos pais evangelizadores tem em casa, então é um livro de Francisco Cândido Xavier, que é um livro muito interessante, e vem através de histórias, falando desse Evangelho maravilhoso, falando dessa oração maravilhosa, temos também a coleção, para infância e juventude, o livro dos Espíritos para criança, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, houve um momento da nossa vida, na idade menor das crianças, que nós utilizávamos esse Evangelho para criança, para fazer o nosso próprio Evangelho no lar, para não ficar uma leitura muito pesada, muito difícil para eles, que ainda não tem esse discernimento, então nós utilizávamos esse livro, acompanhávamos o Evangelho, utilizando esse livro. A fala da maioria dos livros, da codificação, elas existem certas palavras, que tornam um estudo, para se unir, para se fazer a mesa junto com as crianças, um estudo sério demais, eu diria, um pouco, não envelhecido, mas num sentido um pouco menos didático, menos lúdico, e esses livros, eles têm toda uma revisão, eles têm todo um olhar, para o lado mais pedagógico, para o lado mais lúdico, fazendo com que a criança, ela consiga efetivamente, mesmo sem entender muito bem, o que é que está acontecendo ali, um Evangelho no lar e tal, que os pais estão meio que direcionando, e fazendo a prece, mas para que elas entendam mais. E eu me lembro que nessa época, a gente não deixava de usar os livros da codificação, a gente tinha dois dias de Evangelho na semana, a gente tinha o dia com a codificação propriamente, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e um dia com a excepção da infância, e aí a gente brincava, que era o Evangelho e o Evangelinho. E eu acho que é importante, e claro que falamos aqui, Marcelinho acabou de citar, vamos dizer assim, do luxo, de uma família conseguir fazer dois Evangelhos no lar, durante uma semana. Claro, brincadeiras à parte, eu acho que agora que a gente está bastante tempo em casa, é uma oportunidade boa, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Evangelho no lar. E vocês perceberam o quanto isso é marcante, que o Marcelinho, hoje, com mais de 20 anos, lembra daquele Evangelho. Então, como isso ficou marcante, como isso é importante. Nós fazemos a didática, que a gente acha assim, tão tola, tão bobinha, mas que é tão importante para a criança, e que fica guardado ali. É uma sementinha que foi lançada naquele solo fértil. E esse é o momento de nós lançarmos boas sementes. É o momento, acredito eu, de uma transição. Eu, particularmente, entendo esse momento como um momento de transição. Esse, digamos assim, evento mundial, ele tem mostrado o nosso melhor e o nosso pior lado. Então, que a gente possa observar muito bem isso e tente melhorar, tente rever os nossos conceitos de mundo, conceito de próximo, conceito de família, conceito do eu. E, efetivamente, minha gente, estamos no período de quarentena, estamos com mais horas no dia do que as 24 horas. A impressão, pelo menos para muitos, e a gente vê nas postagens, em Instagram, em Facebook, que as pessoas têm realmente falado, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu estou quase enlouquecendo, eu estou isso, estou aquilo. Então, para os evangelizadores, que é o objetivo desse programa mesmo, a Kátia está dando, a gente interrompeu, mas ela vai voltar a dar agora dicas de livros interessantíssimos, assim, para a gente poder trabalhar a evangelização em si. E aquele conselho, né, de Emmanuel, estudemos, 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 para que a gente possa aprender mais e sermos multiplicadores. Nós temos também o livro 30 Atividades de Educação Emocional e Intuitiva, da Rita Folker, que também você encontra na internet. Quem não encontrar atividades, tiver dificuldade de achar esses livros, de baixar esse material, pode entrar em contato através do nosso e-mail, que é, Marcelinho? evangelizartes arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Aproveitando, gente, evangelizartes arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Esse é o nosso e-mail para que vocês, nesse período que vocês estão com mais tempo, gente, entrem em contato com a gente Façam as suas críticas críticas que podem ser críticas construtivas críticas que podem ser críticas sobre ah, não gostei de determinada coisa que vocês falaram eu acho que vocês abordaram mal tal tema para que a gente possa se reinventar também repesquisar revisitar esses temas e possamos fazer um evangelizartes melhor para cada um de vocês ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Então, através desse e-mail vocês podem nos pedir sugestões podem nos pedir os livros se tivermos esses livros alguns deles ou a grande maioria de livros espíritas eles estão disponíveis pelos próprios autores na internet mas caso você não encontre entre em contato conosco que estaremos disponibilizando estaremos enviando um outro livro também muito interessante é Belinha e a Lagarta Bernadette é um livro que fala sobre a imortalidade da alma nesse momento em que os noticiários mostram o tempo todo mortes, mortes, mortes mortes como explicar para as crianças que em vários lugares as pessoas estão morrendo por conta de de um vírus por conta de uma doença né e essa correria a necessidade de ficar trancado dentro de casa o porquê porque as crianças não tem uma dimensão do que pode acontecer ao ser contaminado então é uma maneira lúdica de começar a tratar de um tema que nos tranquiliza porque a partir do momento que eu tenho consciência da imortalidade da alma eu me torno uma pessoa mais tranquila né também tem um outro livrinho que é meu avô desencarnou ah gente deixa eu falar aqui é o a belinha a lagarta Bernadette é de Adeilson Salles tá é meu avô desencarnou de Daniela e Fernanda Prioli Fonseca e Carvalho esse livro aqui ele vai é como explicar a ausência de um familiar então aproveitando esse momento as crianças podem vir a questionar por que que não estão encontrando por que que não pode ir na casa do vovô por que que não pode ir na casa da vovó e o avô de fulano desencarnou ou o pai então é o momento de nós explicarmos de maneira lúdica sem assustar sem apavorar sem trazer nenhum trauma a essas crianças sobre esse momento então a imortalidade da alma e como explicar a ausência física eu acho que são assuntos pertinentes a esse momento e fazendo uma brincadeira que eu vi na televisão mas que eu achei interessante numa reportagem eles falaram assim esse asilo está com milagrosamente está com visitas abertas visitas 24 horas aí mostrou uma senhorinha sentada numa poltroninha de vime muito bonitinha recebendo a visita dos seus netos através do tablet então vamos usar esses recursos também para visitar a nossa voz vamos entrar em aqueles que estão aqui encarnados ainda conosco firmes e fortes com medo de pegar alguma coisa mas seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e estão reservados em casa isolados em casa vamos levar a nossa presença virtual para que eles se sintam mais acolhidos é isso mesmo eu acho que esse contato pelo menos virtual eu acho que ele ameniza muito a saudade e é uma demonstração de carinho muito grande e como eu falei eu entendo esse momento como um momento de transição um momento de reflexão muito profunda e eu acho que ele vem até no momento em que tivemos todo esse suporte né porque imagina uma quarentena sem nenhum tipo de meio de comunicação nós estamos nós estamos numa quarentena onde a grande maioria da população tem acesso à internet a grande maioria não vai dizer ah mas fulano tem ciclano tem não né a gente trabalha em comunidade e a gente vê que bastante gente de comunidade tem tem celular tem acesso à internet sim então é uma quarentena mas que tivemos um pouco de suporte de misericórdia então é é mandar assim fazer esses vídeos e mandar é pegar ah eu não tenho internet eu não sei fazer live eu não sei mandar um vídeo eu não sei fazer nada disso uma ligação telefônica oi vó como é que você tá tá tudo bem oi primo oi irmão oi sobrinho vamos ligar vamos saber uma demonstração de carinho continuando um outro livro aqui é Outro Lá Uma Viagem de Muitos Ensinamentos que ela fala da prática de bons hábitos né bons hábitos é no que isso nos favorece no nosso dia a dia é é de Maurício de Souza claro e de Luiz Rurivas e Ala Mitchell então é um livro também bem lúdico com a turma da Mônica bem bem legal bem interessante um outro livro também do Luiz Rurivas que eu gosto muito minha amiga Joana de Ângeles é um livrinho com que vem contando um pouco da historinha da Joana de Ângeles quem foi com algumas atividades enfim gente essas são algumas sugestões né do momento mas nós temos uma vasta literatura nós temos muito materiais nós temos muitas lives acontecendo o movimento espírita na sua grande maioria poderia dizer até acho que na sua totalidade eu tenho visto compartilhando suas músicas atividades então eu tenho visto muita coisa muita coisa boa acontecendo muitas muitos grupos se reunindo muita coisa boa a gente tem que entender esse momento o que está acontecendo no mundo a gente tem que ver as estatísticas a gente tem que se prevenir a gente tem que cuidar de nós e do outro a gente tem visto muita discussão muitas guerras políticas mas o momento não é de política o momento não é de A ou B quem está certo quem está errado viu eu te disse eu sabia que isso ia acontecer não é esse o momento o momento é de nos preservarmos é o momento de sermos solidários é o momento de levarmos um pouco de conforto e de consolo eu tenho visto aqui da minha casa um condomínio em frente que todos os dias às seis horas eles se reúnem em preces em oração em cânticos de louvor e isso é uma potência muito grande tenho visto pessoas fazendo conseguindo fazer com a sua família completa o evangelho no lar isso é uma potência muito grande pessoas de vários segmentos religiosos se reunindo naquele mesmo horário para fazer as suas preces as suas orações os seus louvores isso é muito bom isso eu enxergo como uma grande potência que nós juntos nós unidos sem partido sem religião sem nada pensando simplesmente no nosso próximo eu acho que isso tem uma força muito grande é isso que o nosso planeta precisa da nossa força do nosso pensamento positivo que tudo dê certo não importa quem esteja à frente mas que quem esteja à frente faça o certo e aí é desejar que tudo corra bem que tudo dê certo independente de qualquer segmento religioso ou político é o bem ao próximo então eu acho isso muito importante que tenhamos paciência perseverança e muita fé conosco com nossos familiares principalmente com nossas crianças agora Marcelinho você tem umas dicas de livro também Marcelinho é Marcelinho separou alguns livros ali que ele começou a ler e ele achou bem interessante né porque esse é o momento que embora ele esteja sobrecarregado com a faculdade né porque não parou ele tá mesclando com colocando em dia suas séries Netflix colocando em dia suas leituras então eu acho que qual livro que você separou aí Marcelinho eu separei aqui só dois livros na verdade que é a luz que vem de dentro da Ligia Barbieri e o nosso lar que é um clássico conhecido por todos são livros com uma leitura simples que podem ser pra quem tem uma familiaridade com a doutrina mas também pra quem tá começando agora são livros bons pra você ler quase como uma distração mesmo então é um livro muito bom pro momento como esse agora esse livro da Ligia Barbieri tem uma um carinho afetivo por ele muito grande porque antes de me tornar né de saber que eu era espírita eu tive acesso a esse livro através do círculo do livro que eu acho que Kátia que assinava círculo do livro espírita e aí recebemos esse livro em casa eu li achei interessante e me tornei espírita por conta dessas leituras tive a oportunidade de entrevistar a Ligia na Rádio Rio de Janeiro depois foi bem legal e o nosso lar sem palavras pra falar de nosso lar né Marcelinho realmente ele é ele é maravilhoso e como eu havia dito pra vocês a gente vai encerrar o programa Evangelizados de hoje falando de uma coisa que eu considero fundamental pra que as famílias e os evangelizadores continuem fortalecidos pra que quando a gente possa voltar às casas espíritas a gente possa estar firme e forte e bem renovados na fé que é a prática do Evangelho no lar gente a prática do Evangelho no lar é uma coisa fundamental pra que a gente possa com a ajuda dos amigos espirituais espargir da atmosfera do nosso lar e das nossas dos nossos vizinhos da circunferência da nossa casa a gente possa fazer com que o ambiente ele fique completamente higienizado e é uma prática simples coloquem um copo de água pra cada um dos que possam participar ou que estejam dentro de casa façam uma leitura de página e uma prece uma leitura de página caminho verdade vida pão nosso vinha de luz qualquer livro de página a luz da doutrina espírita façam uma prece e depois leiam um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo façam breves comentários e se tiverem e se tiverem algum tempinho e se tiverem animados leiam uma duas três perguntas do do livro dos Espíritos dos Espíritos livro dos Espíritos fugiu aqui aí Cátia foi me ajudar fugiu dela mas no final deu tudo certo minha gente nada mais do que isso uma prece final e ficam todos felizes e vocês vão sentir com essa prática sempre escolhendo o mesmo horário no mesmo dia para que a família possa estar todas juntas então agradeço demais essa oportunidade e queria mandar um grande abraço para o Pablo um grande abraço para o Alex um grande abraço para o Sander que são os programadores é a galera os técnicos de som que fazem com que esse material que a gente gravando em casa envia para a Rádio Rio de Janeiro vocês ouvintes possam ouvir eu sou Marcelo Gonzales muita paz muita serenidade eu sou Cátia Regina Gonzales e eu sou Marcelo Gonzales Filho e a gente manda um grande abraço para todo mundo e até semana que vem com mais um conteúdo inédito preparado com muito carinho do Evangelizartes um abraço você acabou de ouvir o programa Evangelizartes produção e apresentação de Marcelo Gonzales Cátia Regina Gonzales e Marcelo Gonzales Filho e aí e aí e aí e aí